Júlio começou com uma mudança importante para os profissionais informais. A obrigatoriedade da contribuição previdenciária foi publicada no Diário Oficial da União. Algumas profissões que não eram incluídas como segurados obrigatórios, que são alguns contribuintes individuais, como a gente tem os motoristas de aplicativos, taxistas e artesões repentistas. Então, esse decreto veio para regulamentar como deve ser feito o cadastro dessas pessoas para que elas possam passar a contribuir para a Previdência Social. Os contribuintes terão os mesmos benefícios que qualquer outro assegurado pelo INSS possui. Então, a partir de agora, ele fazendo o recolhimento, uma das formas que ele optar, ele terá direito a uma aposentadoria por idade ou mesmo até, às vezes, pelo tempo de contribuição. Ele tem direito a benefícios como, eventualmente, um auxílio por uma incapacidade, que são os auxílios doença, uma aposentadoria por invalidez. Os dependentes têm direito a pensão por morte, a partir do momento que ele passa a contribuir. Então, assim, salário e maternidade para as motoristas. Então, assim, tem benefício sim. Este decreto já está valendo. E há três formas do trabalhador autônomo contribuir para a Previdência. O não pagamento pode gerar multas. Tem a forma integral, que são os 20% sobre todo o rendimento dele. Essa é a que dá mais direitos, porque ela, inclusive, você pode utilizar ela para se aposentar com o tempo de contribuição, não só uma aposentadoria por idade. Tem a alíquota de 11%, que a gente chama de plano simplificado, que ela você tem direito a aposentadoria somente por idade, né? Um salário mínimo, mas tem direito aos outros benefícios. E tem a alíquota dos 5%, que é a que mais estão indicando por enquanto, que é a alíquota do MEI. Você abrir a empresa, você vai recolher 5% e vai ter direito também a todos os benefícios. Os órgãos vão fazer a fiscalização, né? Podem fazer a fiscalização e, automaticamente, depois elas podem enquadrar você a pagar esses valores de tempo que você já trabalhou, com juros, multas. Para estar regularizado, basta o profissional acessar o portal www.inss.gov.br. Tem três formas dele poder se cadastrar como contribuinte individual. Ele mesmo pode ir no site do INSS, informar com as suas informações pessoais, número CPF, NIT, fazer o cadastro e informar qual é a profissão que ele exerce. Uma outra forma é a própria empresa para a qual ele presta serviço. Essa empresa informa o INSS, né? De que ele tem aquele emprestador de serviços. Através de uma cooperativa, se aquele profissão já tiver uma cooperativa, a própria cooperativa pode fazer essa informação. É a inscrição como MEI. A pessoa criar uma empresa, abrir como MEI, né? Um microempreendedor e recolher uma alíquota menor, que ela é uma alíquota de 5% sobre o salário mínimo. Outra mudança importante é a extensão de direitos previdenciários ao trabalhador doméstico, que passa a ter direito a benefícios como auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente.